Vamos dar início ao nosso processo de cirurgia espiritual. Você precisa estar impregnado de fé para que surta o efeito. É a tua fé que te cura. Para essa cirurgia espiritual, não permita que nada possa te incomodar. Esculha um local tranquilo e longe de barulhos. Essa cirurgia deverá ser feita durante três meses, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário escolhido por você. Coloque ao lado da sua cama ou de uma poltrona a água solarizada azul que deverá tomar sol durante uma hora para que surta o efeito da água solarizada azul. Esta mesma água você pode deixar guardada na geladeira ou fora da geladeira. Coloque um pouco desta água em um copo separado. E dentro deste copo, dois chumaços de algodão. Esse algodão, ele será usado na hora da cirurgia espiritual. Colocado sobre os seus olhos, de forma serena e tranquila, sem apertar, sem pressionar os olhos. E para os ouvidos, você colocará o algodão, sendo que primeiro você irá exprimir, para que ele fique apenas umedecido e coloque no orifício dos seus ouvidos. Mas não precisa empurrar. Deixe sobre a superfície. Acomode-se, nesse momento, em uma cama, sempre com lençóis mais claros. Uma roupa suave, folgada. Se desejar, pode cobrir o seu corpo com lençol. Vamos começar? Deite-se ou acomode-se em uma poltrona confortável. Coloque o chumaço de algodão embebido nos seus olhos. Se desejar, se o problema for no ouvido, coloque o chumaço de algodão apenas umedecido na superfície do ouvido. Agora, comece a visualizar. A visualização é parte importante da cirurgia espiritual. Se o seu problema for os olhos, visualize você lendo as pequeninas letras da Bíblia Sagrada. Você visualizando com perfeição rostos, letras, números, detalhes de flores minúsculas, detalhes de uma asa da borboleta, cada nervura da asa da borboleta. Visualize você enxergando com muita nitidez e perfeição. As letras minúsculas da tabela visual, as letras minúsculas da Bíblia Sagrada, e você lê com muita perfeição. Se a cirurgia espiritual for para os seus ouvidos, imagine você ouvindo a música com muita perfeição. A voz de quem você ama com muita perfeição. O som do vento com muita nitidez e perfeição. continue visualizando até eu acabar as orações para a cirurgia espiritual. Esta prece é especial para os olhos e ouvidos. Eu sou o Senhor que me cura. Minha visão é espiritual, eterna e um aspecto de minha consciência. meus olhos são ideias divinas sempre funcionando perfeitamente. É clara e forte minha percepção da verdade espiritual. A luz da compreensão se acende em mim e todos os dias vejo cada vez mais a verdade de Deus. Vejo espiritualmente, vejo mentalmente e vejo-a fisicamente. Vejo em tudo, vejo a verdade e a beleza. A presença curadora infinita está agora restaurando os meus olhos e eles são perfeitos instrumentos divinos permitindo-me receber mensagens dos mundos internos e externos. A glória de Deus se revela em meus olhos. Ouço a verdade. Há uma verdade e conheço a verdade. Meus ouvidos são ideias perfeitas de Deus, instrumentos que me revelam sua harmonia, amor, beleza. A harmonia de Deus fluem pelos meus olhos e meus ouvidos. Estou sintonizando com o infinito. Ouço em mim a voz tranquila e carinhosa de Deus. O Espírito Santo ativa minha audição e meus olhos. estão abertos e sadios. Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que há em meu subconsciente e ele sabe como curar-me. Sua sabedoria moldou todos os meus órgãos, tecidos, músculos, ossos, membranas, córnea, retina, nervos. essa infinita presença curadora dentro de mim está agora transformando cada átomo do meu ser tornando-me agora completo e perfeito. dou graças pela cura que sei que se está realizando agora. São maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim. A inteligência infinita que há em meu subconsciente modela os meus olhos, modela os meus ouvidos com muita perfeição, transformando cada átomo e célula dos meus olhos e dos meus ouvidos em luz, tornando os meus olhos e meus ouvidos cada vez mais perfeitos. Eu vejo com muita nitidez, eu ouço com muita nitidez, eu vejo com muito foco as letras minúsculas da tabela visual e da Bíblia sagrada, eu vejo com muita perfeição, eu ouço com muita perfeição a voz de Deus em mim, eu ouço completamente e plenamente por Deus. Dou graças pela cura que sei que está se realizando agora, são maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim. Visualize cada vez mais a sua visão perfeita, as asas perfeitas da borboleta, as asas perfeitas das borboletas, cada detalhe, cada detalhe. você consegue ver os minúsculos detalhes com muita perfeição, as letras minúsculas que se fazem presente diante dos teus olhos agora e você consegue ler com muita nitidez. Cada dia mais, em longo espaço, em curto espaço de tempo, os seus olhos estão sendo curados. Em curto espaço de tempo, você enxerga cada vez mais. Em curto espaço de tempo, você ouve cada vez mais nítido e mais alto. Dou graças a Deus pela cura que está se realizando agora em mim. em si em mais mais em mais em Legenda Adriana Zanotto Continue visualizando aquilo que você deseja ver Como você deseja ver Como se você já estivesse vendo Continue visualizando você ouvindo com perfeição Com muita perfeição Faça isso o tempo todo E você estará gerando um padrão de cura Para os teus olhos Empreguem-se de fé sincera Porque dentro de você existe uma sabedoria infinita Que pode lhe curar Ela sabe como te curar Ela sabe Apagar as memórias Daquilo Que trouxe o problema visual E o problema auditivo Para sua vida agora Amém 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 Amém. 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 Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, abra os olhos, retire o algodão dos olhos ou dos ouvidos, passe as mãos em seus olhos de forma serena e amorosa e agradeça pela cirurgia espiritual, agradeça a presença divina dentro de você que sabe como te curar e que te cura, impregne-se de fé porque é a tua fé que é capaz de te curar, a tua fé é a mensagem a Deus que você crê que Ele pode restaurar qualquer parte do teu corpo, é a tua fé que te cura. Vá, não use mais os seus olhos para ver o mal, use os seus olhos para ver o mal, use o amor, veja sempre o melhor no outro, se queres a cura, modifica o padrão interior que está em ti, vá, se deseja ouvir cada vez mais, ouça apenas o melhor do outro, sem julgamentos e sem críticas, os seus olhos e os seus ouvidos são instrumentos de amor, de luz e de paz. Assim é, assim está feito, graças a Deus. Amém. Amém. Amém.